Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um simulado do DETRAN. Neste vídeo, vou apresentar as questões sem áudio para ficar o mais próximo da realidade de uma prova teórica ao vivo. Cada questão estarei narrando o gabarito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Que ainda não foi inscrito no canal, inscreva-se para receber grátis um PDF com 100 questões mais cobradas na prova teórica do DETRAN. Faça seu comentário solicitando o PDF que estarei enviando. É só mandar o e-mail e vamos iniciar o nosso simulado. A alternativa correta é a letra. Letra D. Luminosos, sonoros e por gestos. Aqui uma dica para vocês que estão fazendo e vão fazer a prova do DETRAN. Quando estiver na dúvida quanto a alternativa a marcar, numa questão parecida que nem essa, que fica se repetindo as palavras, fica se repetindo, marque na dúvida a mais completa. Veja que a letra D é a mais completa e realmente é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Luminosos, sonoros e por gestos. E a alternativa correta é a letra. C. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. Uma dica. Vocês veem essa palavra nível? Já basta ver essa palavra nível. Lembre-se de ferrovia, de trem, de bondes. Lembre-se disso. Então, aqui é todo cruzamento de nível rodoferroviário. Por quê? Além da rodovia, vai pegar uma parte também da linha do trem, da linha do bonde. Vamos à próxima questão. Questão 3. Questão 3. E a alternativa correta é a letra. Letra A. A importância e o objetivo da sinalização. Aqui está falando a importância e o objetivo. Questão 4. Questão 4. E a alternativa correta é a letra. Letra A. A divertir, regulamentar e indicar. Lembre-se da dica que eu dei em uma questão anterior. Sempre que você estiver na dúvida, vocês marquem a alternativa mais completa quando estiver se repetindo as mesmas palavras. Veja que na letra B, fala em regulamentar e educar. Na letra C, é divertir e regulamentar. Na letra D, indicar e educar. Veja que está se repetindo. Aí, então, escolha a mais completa, que tem as mesmas palavras que tem nas outras alternativas. Veja que a mais completa é a letra A. Isso na dúvida. Na dúvida. Quando você estiver na dúvida, que não souber, marque a mais completa. Mas aqui realmente é a letra A. Vamos à próxima questão. E a alternativa correta é a letra D. D. Todo mundo lembrou da dica. Veja que está se repetindo as palavras. E a mais completa aqui é a letra D. Realmente é a letra D. Marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos por apitos, placas e dispositivos auxiliares. Isso é a sinalização de trânsito. Ela é feita por tudo isso aqui que eu acabei de repetir. Vamos à próxima questão. Vamos lá. E a alternativa correta é a letra D. do agente de trânsito. O sinal do agente de trânsito é o sinal mais importante. É... Ele prevalece sobre todos os outros sinais. É os gestos do agente de trânsito. É o apito do guarda de trânsito. E a alternativa correta é a letra D. E a alternativa correta é a letra B. Chama-se interseção. Lembre-se da palavra interseção. Todo cruzamento. Em nível. Em troncamento. Ou bifurcação. A alternativa correta é a letra... Letra C. Arterial. Questão 9. A alternativa correta é a letra C. E a alternativa correta é a letra... Letra A. 4 segundos. Desde aqui, estamos falando aqui na questão em dias de chuva. E com a pista escorregadia. Se fosse em dias de sol e a pista não tivesse escorregadia... A distância de segurança entre dois veículos seria de 2. 2 segundos. Mas, como é em dias de chuva e a pista está escorregadia... Aí dobra. De 2 passa para 4. Vamos à próxima questão. Vamos lá. E a alternativa correta é a letra... B. São inválidos para substituir o documento original... E comprovar o direito do seu portador de dirigir. Não pode usar cópia... Ou fotocópia, que é a mesma coisa. Da CNH. Tem que ser a original... E aí E a alternativa correta é a letra, letra B, marquem a letra B, e está atento à atitude da ultracondutora, e aguarda o momento de passar. Vamos à próxima questão. Legenda por Sônia Ruberti E a alternativa correta é a letra C, marca a letra C, e reduz a velocidade, atento ao caminhão e ao condutor de trás, avisando com sinal de braço e aguarda o caminhão passar. Essa é a atitude correta. Vamos à próxima questão. Legenda por Sônia Ruberti Correta é a letra. Letra A. Marquem a letra A. Reduz a velocidade identificando o risco e sinaliza para os outros condutores. A alternativa correta é a letra. Letra C. Marquem a letra C. Abre um buraco no vidro criando uma área de visão. A alternativa correta é a letra. Letra D. Marquem a letra D. Avaliem a proporção do alagamento, pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo. Vamos à próxima questão. Avaliem a proporção do alagamento, pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo. Avaliem a proporção do alagamento, pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo. A alternativa correta é a letra. Letra D. Marquem a letra D. Engrenar primeiro a segunda marcha, mantendo o motor acelerado, impedindo a entrada de água pelo cano de escapamento. Vamos à próxima questão. Avaliem a letra D. Avaliem a letra D. E a alternativa correta é a letra B. Marquem a letra B. Tirar todo o piso possível do veículo, principalmente passageiros. A alternativa correta é a letra C. Esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. E a alternativa correta é a letra B. Calça, os pneus, com pedras, galhos, folhagens, estupas e jornais. Vamos à próxima questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Marca a letra D. E a alternativa correta é a letra D. Todas acima estão corretas. Então, a letra A está correta. A letra B também está correta. A letra C também está correta. Vamos à próxima questão. Vamos lá. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. As alternativas A e B estão corretas. Então, a alternativa letra A, deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, está correta. E a letra B, indo para a direita da via e parando, se necessário, também está correta. Elas se complementam. Vamos à próxima questão. Questão 24. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão... Letra A. Aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Letra B. Aguardar no passeio e atravessar a via. Letra C. Não aguardar no passeio e atravessar a via. E a letra D. Não aguardar no passeio e não atravessar a via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Então vai ter... E a alternativa correta é a letra C, marca a letra C, as alternativas A e B estão corretas e se completam. Então, a alternativa A, somente quando os veículos estiverem identificados por meio, por dispositivos regulamentares, está correta. De alarme sonoro e iluminação intermitente, aqui está se completando. Vamos à próxima questão. E a alternativa correta é a letra A, marca a letra A. Veja que os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Veja que fala de iluminação, não é sonoros, como aqui está falando, sonoros. Está errado. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, ao CONTRAN, compete ao CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previsto nas alterações do novo CTB. Vamos à próxima questão. Letra B. E aí 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 E a alternativa correta é a letra. Veja que esta é a alternativa mais completa. Então, quando ela está se repetindo, sempre marque na dúvida a mais completa. Aqui no caso a letra C. Vamos à próxima questão. E aí E aí E a alternativa correta é a letra. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a afirmativa acima está correta. E a alternativa correta é a letra C. A infração grave deixa o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. E a alternativa correta é a letra C. E a alternativa correta é a letra A. Morte, invalidez permanente e despisa com hospitais e medicamentos. E a alternativa correta é a letra D. Infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor. Questão 34. A alternativa correta é a letra D. E aí A alternativa correta é a letra D. Vejam a placa e a alternativa correta é a letra A duplo sentido de circulação. Veja que tem o sentido duplo sentido sentido para cima e para baixo. A seta está indicando duplo sentido de circulação. A alternativa correta é a letra C. Ver o perigo e pisar no freio. Questão 37. A alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Significa que a letra A procurar estabelecer qual a prioridade do atendimento está correta. A letra B. Observar rigorosamente o que se pode fazer e o que não se deve fazer. Também está correto. E saber como fazer o atendimento. A letra C também está correta. Então, todas as alternativas estão corretas. A alternativa correta é a letra C. A chuva ácida. A alternativa correta é a letra B. Guardar e coletar óleo lubrificante. E a alternativa correta é a letra C. A alternativa correta é a letra B. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação.